A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 12 de julho de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 17 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.500 metros grama para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 anos até 3, 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Médio gorde, meia dúzia, foi bem inclusive em pista de areia na última, tende a ser o vencedor por aqui. Eu respeito muito o jogo de cartas, número 2, agora mais aguerrido, mais aclimatado ao Hipódromo da Gávea. É muito perigoso este filho do Rock Office de Gibraltar. Meia dúzia e dois, cuidado ainda com o Grasse, número 3, também com possibilidades. Meia dúzia e dois, diferença o 3. Segundo par, 1.300 metros areia. Para produtos de 5 anos até 5 vitórias, 6 anos até 6, 7 anos e mais idade até 7 conquistas. Dom Bizarro, número 3, vem de uma belíssima vitória por larga margem, confirmando esta apresentação será o ganhador. Eu respeito um vistaço, número 4, considero o melhor nome para segundo, 3 e 4. Cuidado ainda com o Manancial, número 1, que atropela forte, 3 e 4, diferença o 1. Terceiro par, 1.300 metros grama. Para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. King Six, meia dúzia, tem dois segundos lugares, é mais que o suficiente para vencer por aqui. Eu deixo o Loiro Kovic, número 7, como seu principal rival, montaria do Jorge Ricardo. Meia dúzia e sete, a minha ordem dos demais, cuidado com o Buzzy Boy, número 4, do Dr. Ramiro Curi de Lemos. É muito perigoso este filho do setembro chove. Meia dúzia e sete, diferença o 4. Quarto par, 1.300 metros grama, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu optei pela marcação de Udo Best, número 3, filho do que fenômeno, tende a melhorar no gramado. Vou com ele, respeito o Oxigênio, número 1, do Aras Figueira do Lago, outro que deve evoluir em pista de grama, 3 e 1. Cuidado ainda com o Jonico, número 4, estreante filho do Cronos, 3 e 1, diferença o número 4. Quinto par, 2.000 metros grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 anos até 4 conquistas. Mente brilhante, número 5, andou tentando parios fortes, enfrentando provas de grupo, inclusive com colocação clássica. Aqui é força destacada. Eu deixo para segundo o Honest, número 3, outro animal com experiência clássica recente. 5 e 3, dos demais, Nero Dávola, número 4, do Aras Figueira do Lago, também tem condições. 5 e 3, diferença o número 4. Sexto par, 1.300 metros grama, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 anos até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Amigo Sérgio, número 7, estreante, traz boa campanha do hipódromo paulistano. Vai ser o meu indicado, este pensionista do Luiz Esteves. Deixo It Came From, número 4, que vem chegando perto da vitória, como seu maior adversário, 7 e 4. Cuidado ainda com Old Par, número 5, especialmente em caso de transferência. 7 e 4, diferença o 5. Passando ao sétimo par, 1.400 metros grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos e mais, idade até 3 conquistas, um paro reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Happy Reach, número 10, vim atuando com muito peso, aqui é força destacada este filho do Plant of Kicks. Considero Viande de Grison, número 11, que sabe mais do que vem mostrando nas últimas, o seu principal rival, 10 e 11. Olho vivo ainda no veloz Spectrum Man, número 9, perigoso filho do Agnes Gold. 10 e 11, diferença o 9. Oitavo par, 1.300 metros areia, para produtos de 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos e mais, idade até 3 conquistas. Roax, meia dúzia, pensionista do Júlio César Sampaio, tem destaque, eu vou com ele, respeito muito, o Infect, número 7, do Ara Santa Rita da Serra, que tem contra o fato de não atuar desde março de 2020, quando superou, inclusive, o próprio Roax. Meia dúzia e 7, cuidado ainda com a Itapema, número 2, uma perigosa filha do Midshipman. Meia dúzia e 7, diferença número 2. Para fechar a reunião, o 9º par, 1.400 metros grama, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos e mais, idade até 3 conquistas, paro reservado, animais alojados no hipódromo da Gávea. Dom Roco, número 3, filho do Salto, vinha competindo em turmações mais fortes do que esta e produzindo bem, aqui eu o considero força. Deixo para segundo, Paris, número 7, sabe muito mais do que mostrou na última, este filho do Xangai Bob, 3 e 7. Cuidado ainda com Red Current, número 8 e com New Report, número 9, ambos com possibilidades, 3 e 7, diferenças 8 e 9. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 12 de julho de 2021, no hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!